Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Schell e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, aqui tem os diversos vídeos. Hoje nós temos o 15 dias, amanhã estendido. Aqui é o Ninho, Santa Catarina. 15 dias estendido, Brasil e Santa Catarina. Todos tem o do Brasil. Esse aqui é Brasil e Santa Catarina. Aqui tem o completo dos Estados Unidos e aqui também dos Estados Unidos, só a previsão. E aqui os canais parceiros. Deixa eu só pegar aqui. Depois eu tenho que pegar aqui um recadozinho. Um menininho lá de Antônio. Eu dei aqui de São Marcos. Mas depois eu dou o recado pra ele. Vamos ver aqui. Pessoal quer nos ajudar no canal? Tem aqui no Valeu ou então aqui no Pix, nome da Neite. Qualquer valor, uma vez por mês, está de excelente tamanho. E aqui o nosso patrocinador, a Segna, com o seu GPS agrícola. Pode ser comprado com desconto, desde que veja, que digo que vira propaganda no Canal do Tempo. Segna, de atuação na América Latina, propaganda. Essa é a homenagem da Segna GPS agrícola. Quem produz e transporta o progresso do Brasil. Parabéns, colônia e motorista. Siga firme, nunca desista. És guerreiro, a gente reconhece. Tens o apoio da Segna GPS. Parabéns, colônia e motorista. Na lavoura ou então na pista. Tu trabalha, nosso Brasil cresce. Aquele abraço da Segna GPS. O melhor GPS. Aqui na imagem satélite do Centro-Sul, tem nebrosidade em toda a região, que a frente fria está passando por aqui, o ar frio jogando umidade. Então tem chuva nessa extensão aqui. Talvez até aqui no litoral do Paraná, alguma coisinha, alguma garoa. Mas mais nessa área aqui, que pega aqui na parte leste de Minas, Espírito Santo, Sul da Bahia, BH, Cachoeira, bastante nebulosidade. E que no interior, o ar mais frio e seco está atravessando. Tivemos 6,5 negativo aqui em Ausentes. Aqui em San Joaquim, 5,5 negativo. E 1 grau em Palmas. E os abraços aqui para o... Aqui só não diz o número, só está o código. Então mando abraço para o pessoal de Bom Jardim e para o irmão deles maior. Deve saber quem é. Então de Bom Jardim, Pernambuco. Vamos agora aqui na imagem do radar. Nós temos aqui, ó. Algumas áreas de chuva aqui na região do Rio de Janeiro e principalmente aqui, ó. Entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo nessa região. E aqui o centro-norte de Minas Gerais. Então nessa faixa aqui está tendo instabilidade nesse momento. E vamos aqui agora para a previsão para amanhã, terça-feira. Dá para ver aqui, grande parte da Argentina a tempo seco. Alguma coisinha de nada aqui na província de Buenos Aires, mais para passar em branco. E aqui entre a Nelquém e o Chile, alguma nevada ou chuva. E aqui também nesse cantinho de Mendoza. Rio Grande do Sul, Uruguai, tempo seco. Aqui o Rio Grande do Sul também em tempo seco. Inclusive aqui no nosso amiguinho ali, de um ano e meio, o Miguel Pazzini, de São Marcos, Rio Grande do Sul. Acho que fica nessa região aqui mais ou menos. E toda hora quando escuta o Coutinho, vem correndo e dizia, Coutinho, Coutinho, Coutinho. Então um abração e beijinho para ele, um ano e meio. De São Marcos, o Miguel Pazzini. O avô dele esteve aqui hoje conversando com a gente. Ele depois vai separar o vídeo para ele. Aqui então no Rio Grande do Sul, está com o tempo limpo. Aqui em Santa Catarina, pode-se dizer que também vai ser tempo bom. Tem aqui essa nebulosidade, alguma circulação de umidade que vem do continente. Se tiver alguma garoa aqui na região da Serra do Mar, região do Joinville. Isso aqui é mais nuvens do que chuva. Paraná também. Tempo seco praticamente em todo o Paraná. Talvez alguma chuvinha aqui no norte do estado. À tarde, se tiver. Nas outras áreas, dificilmente. E aqui na Serra do Mar, entre a região da Grande Curitiba e direção ao litoral. Todo esse litoral aqui vem desde o sul da Bahia, Espírito Santo, Rio e São Paulo. Vai ficar nublado, aberturas de sol, nublado, alguma ocorrência de chuva. Um pouquinho mais de intensidade aqui no litoral norte do Rio. Nessa área aqui de São Paulo, pode ter alguma instabilidade. Ou madrugada, amanhecer ou final do dia à noite. Pegando aqui o leste do Mato Grosso. Campo Grande, tempo seco. Goiás também. Alguma chuvinha aqui, pegando a divisa entre o Cerrado, café do Cerrado Goiano, Cerrado Mineiro. Alguma coisinha no Café Paulista. No sul de Minas também. Vê que em Minas Gerais não está livre de alguma chuva isolada nessa terça-feira. Principalmente aqui na parte oeste, mais lá em cima no norte, no extremo sul da Bahia e norte do Rio. Então essa parte aqui tem uma certa instabilidade. Não é em tudo quanto é canto. Toda área que está em cinza e em verde está sujeita à chuva. Vai chover em toda área? Não. Vai ter pontos que vai ficar só com nebulosidade. E vai ter pontos que vai ter alguma chuva, alguma coisinha mais isolada nesse sentido. Quando chega aqui na quarta-feira, também nós temos aqui. Na Argentina, aumenta a chuva ou neve aqui na Cordilheira. Entre Nelquém e o Chile. E na parte sul de Mendonça. Grande parte da Argentina é tempo seco. Aqui é uma frente fria se passando aqui pela província de Buenos Aires. Trazendo chuva na parte leste da província. Pode nem pegar a capital. Alguma chancezinha pequena em Montevideo. Uruguai praticamente tempo seco. O sul do Brasil, Rio Grande do Sul, tempo seco. Santa Catarina, tempo seco. Para não dizer que não tem chuva. Entre Floripa, o litoral norte. Essa parte aqui é o nordeste do estado. Leste, nordeste do estado. Uma chancezinha de alguma chuva. Ou de manhã cedo ou final do dia à noite. E olha lá. Nas outras áreas é mais a nebulosidade. Grande parte do estado, se não todo, tempo seco. Paraná também. Grande parte do estado, tempo seco. Pequena chance de chuva no litoral do Paraná. Ou no extremo norte do estado. Paraguai, grande parte do estado. E aqui, na fronteira com o Brasil, alguma chuva. Aumenta a instabilidade aqui no Mato Grosso do Sul. Ou de manhã cedo, ou final do dia, ou mais à tarde. Alguma instabilidade ao longo da quarta-feira. Metade norte de São Paulo também. No centro-sul de São Paulo, dificilmente. Alguma coisinha fraca no litoral. Avança aqui na direção do Goiás também. Minas Gerais, a condição de chuva. Desde a divisa com Goiás até Rio e São Paulo e Espírito Santo. No sul do Espírito Santo também. Então tem condição de tempo com alguma instabilidade. A chuva no geral é fraca. Muitas áreas aqui vão passar só com variação de novos. Algumas vão ter chuva. Seja aqui no Minas, aqui no Goiás, aqui no Mato Grosso do Sul. Ou centro-norte de São Paulo. E aqui, de 31 a 3 de setembro, a chuva começa a ganhar força. Na Argentina, aqui no Chile e Argentina, pega aqui, desde aqui de San Juan, acho que Catamarca, San Juan, Mendonça, Nelquém. Essa região aqui pode ter chuva ou neve conforme a altitude. Na Argentina tem chuva aqui nessa área central do país. E aqui, no norte e nordeste do país, chuva. Essa chuva aqui é principalmente do dia primeiro para frente. Então nós vamos ter aí uma situação de tempo mais instável nessa região, com chuva trovada, períodos de melhora. Então está sinalizando um começo de setembro bem aguado. Tu vê que pega bem o Rio Grande do Sul, Uruguai, centro-oeste da Santa Catarina, centro-oeste do Paraná, centro-sul do Mato Grosso do Sul, e grande parte do Paraguai, Formosa, Chaco, Corrientes e Missiones na Argentina. E até aqui o extremo oeste de São Paulo. Aqui diminui, mas tem alguma chuva isolada, aumentando um pouquinho aqui no nordeste e leste de Minas, Espírito Santo e sul da Bahia. Para a época do ano, é bem significativo aqui. E mais ainda aqui, pode ter junto com isso aqui, aquele pacote completo. Chuva, trovada, risco de granizo, alguma coisa assim mais intensa que vem a trazer problemas, principalmente entre 1, 2, 3 e 4 de setembro. Então nós vamos ter um período de instabilidade aqui, principalmente em setembro. Talvez o dia 31, poucas áreas. Então setembro já promete um meizinho bem chato. E aqui, de 28 a dia 6, quase tudo isso aqui na primeira semana de setembro. Aqui também em setembro e aqui boa parte em setembro também. Então setembro dá uma virada grande de chave na chuva. Pega instabilidade aqui no centro-leste da Argentina, Uruguai, Paraguai, Norte, Nordeste e Leste da Argentina, Centro-Sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Só esse cantinho aqui que chove um pouco menos. E muita chuva aqui, entre o Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, principalmente no Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul. Isso aqui, volumes altos de chuva por um período só de 10 dias. Então realmente o pessoal tem que ficar bastante atento, torcer para que não seja chuva concentrada. E indica também chance de temporais com granizo e vento, não dá para descartar. E aqui, dos próximos 10 dias, acima da média. Boa parte desse acima da média que vocês estão vendo aqui, é quando é do dia 1º ao dia 6. Então, se pegasse só essa semana, toda a região sul ficaria abaixo da média. Começa a chover também na Argentina, na Cordilheira e aqui no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Tu vê que grande parte dessa região que aparece no mapa, acima da média. E setembro, como chove bem acima da média no Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Paraguai, Argentina, Chile. E aqui vai voltando ao normal, que é pouca chuva. Aqui realmente preocupa, é quase a chuva de um mês, um mês e pouco, em 10 dias. Então, pode ter algum transtorno nessa região, caso se confirme essa chuvarada toda. Para amanhã, hoje já tivemos frio, até mostrar aqui, as mínimas que ocorreram no dia de hoje. Nós tivemos aqui, 5 e 5 abaixo de zero em São Joaquim, 4 e 4 negativo em Bom Jardim, 8 décimos europeia, mas negativo. Timbé, lá aqui fica a estação da Ipag no alto, mas na cidade deu meio grau. Iporando Oeste, Abelardo, outra que chama atenção aqui, Praia Grande, 2 e 6. Uruçanga, Tubarão, 2 e 8, 2 e 9. Criciúma, 3, derrugeada ali no sul do estado. E no fim de semana, teve o quê? Teve combate aqui, teve geada nos persegueiros lá de Caxias. Esse aqui teve prejuízo. Esse aqui pegou na flor e no frutinho. Nesse estágio, a geada é fatal. Então, tivemos problema de geada aqui. Geada na Serra Gaúcha, que infelizmente trouxe prejuízo. E para amanhã ainda vai fazer frio. Todo esse lado aqui da Argentina faz frio. Aqui no Uruguai tem geada em várias áreas. No centro da Argentina, Córdoba, Santa Fé, Corriente, Entre Rios, Buenos Aires. Aqui na Cordilheira, norte da Argentina também esfria. E no sul do Brasil, vamos ter frio. Geada em vários pontos aqui no centro-oeste do Rio Grande, de 0 a 4 graus. Aqui, negativo nessa região aqui. Aqui na Serra Catarinense pode chegar de 0 a 4 negativo. Aqui na região de Ausentes, o topo da Serra do Rio Grande do Sul de 0 a 4 positivo. Toda essa região aqui pode ter geada fraca pontual. No litoral sul pode ficar de 3 a 6. Em Floripa, de 7 a 10 graus. Vale do Itajaí, de 4 a 8. Aqui de 5 a 8. Aqui zero ou negativo nos campos de Palmas. No Vale do Rio do Peixe, dificilmente dá geada com problema aqui. Só muito orar por segurança. Mas aqui no topo da Serra do Rio Grande, Santa Catarina, com pontuais negativos. E talvez em Palmas do Paraná. Já nessa região aqui, vai ficando aqui de 12 a 16 graus. Mais quentinho no Paraguai também. São Paulo, capital, não passa muito de 10 a 12. Rio de Janeiro, 12 a 15 graus. 15 a 17 em Vitória. Aqui também fica friozinho. Minas Gerais, friozinho, nada demais. Aqui no sul e leste do Mato Grosso do Sul. Já aqui abafado. Aqui acima de 20. Então, frio mesmo pega essa região aqui. Principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, mesma situação. Também tem aqui, ó. Condições de alguma geada na província de Buenos Aires. Frio também nessa região. No Uruguai, diminui. E aqui, ó. Em Santa Catarina, pode ainda dar negativo no topo da serra. Entre dois negativos, dois positivos. Ainda fica frio. No Rio Grande do Sul, alguma geada isolada aqui no sul. Aqui na campanha. E aqui na serra do Rio Grande também. Grande parte do Rio Grande do Sul de 4 a 8 graus. Grande parte de Santa Catarina de 4 a 8 também. Sendo que aqui de menos 2 a 4 positivos. No litoral, vai e varia de 8 a 12 graus. Paraná também fica friozinho. Curitiba pode chegar a 8, 10. Porto Alegre também. Floripa, 9, 11 graus. Mais quentinho aqui no norte e noroeste do Paraná. Entre 12 e 17. 14 e 18 aqui na serra do Mato Grosso do Sul. Toda essa parte centro-leste e sul de São Paulo de 10 a 15 graus. Friozinho. Aqui já fica mais quentinho. De 14 a 18. Triângulo Mineiro também. Essa parte do Mato Grosso do Sul. Sul de Minas também. Friozinho. São a Serra do Rio. Rio de Janeiro, 14 e 16. Vitória, 20. Então, nessa região aqui ainda faz um pouquinho de frio. A tarde vai ser também bastante agradável aqui no sul. E quente aqui. Aqui no Mato Grosso do Sul. 34, 38. Norte do Paraná. 33, 35. Aqui no Triângulo Mineiro. A oeste de Uberaba. Friozinho aqui no sul de Minas. Rio. Litoral do Sul de São Paulo. E a região sul. Aqui, essa parte do Paraná que pega Curitiba. Guarapuava. Palmas. De 15 a 20 graus. Nessa parte central de Santa Catarina. Amanhã fica aqui entre 13 e 16. Litoral entre 17 e 20. E aqui no extremo oeste, 22, 25 graus. No noroeste do Rio Grande do Sul, 22 a 25. Grande parte dessa região aqui do sul e leste do Paraná. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Entre 15 e 20 graus. Fresquinho. Nas outras áreas faz calor. Principalmente aqui no norte de São Paulo. Norte do Espírito Santo. Triângulo Mineiro. Mas mais quente nessa área aqui. De Minas, Goiás e Mato Grosso. Aqui no Mato Grosso do Sul. De 34 a 38. No sul de 25 a 28. E aqui na quarta-feira. Teremos aqui. Dá uma esquentada na Argentina. Esquenta na capital. Norte da província. Calor aqui com 28, 32. Na metade leste da região sul. De 20 a 24 graus. Aqui de 25 a 28. Floripa, 22, 24. Porto Alegre, 22, 24. Curitiba, 20, 22. São Paulo também. Rio, 24, 25. E Vitória, 26, 28. BH, 28, 30. E mais quente no Triângulo Mineiro. Norte do Mato Grosso do Sul. Vai esquentando gradativamente. No decorrer da quinta e sexta. Ainda pode ter alguma geada aqui na Serra Catarinense. Mas de tarde já fica acima dos 20 graus. Então essa semana é uma semana boa. Para quem quer fazer trabalhos ao ar livre. Em boa parte da região sul. E a partir de sexta à noite sábado. Começa a vir chuva pelo oeste da região. Fim de semana de instabilidade. E tudo indica que setembro começa com chuva bem significativa. Na região sul. Bastante problemas em relação ao excesso de umidade. E risco de temporadas com graniz e vento. Na projeção de temperatura. De hoje até o dia 4. Ou seja, essa semana e segunda-feira. Igual abaixo do normal. E esquentando aqui na Argentina e centro do país. Dá uma esquentada nesse período. E depois do dia 8 a 13. Outra massa de ar frio começa a chegar. Ainda está indefinido. Mas parece que setembro está querendo aprontar. Com alternância de frio e calor. Mais acentuado. E um mês bastante chuvoso. Então ainda não estamos livres. De alguma geada. Com potencial de danos na agricultura. Aqui no sul. Em setembro. Talvez uma ou duas massas frias. Durante o mês. Possam incomodar. Acompanhe bem. A nossa previsão. Nosso canal. Não deixe assim de se inscrever. E ver os diversos vídeos. E os nossos canais parceiros. Da Climaterra. Ronaldo Coutinho. Voltamos amanhã. Olhar. Tchau. 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 Obrigado.